Pessoal, já o mercado de cantos aos 10, quando a gente enviar uma entrada, geralmente a gente faz assim. Vai ter o link do jogo, né? Lá no grupo VIP do meu parceiro. Quando ele enviar o link, vocês vão clicar no site lá e vocês vão aparecer aqui, no jogo, que está direcionado lá a print. Então, vocês vão aqui no mercado de minutos e aqui vai aparecer escanteios 0 a 10 e aqui vocês colocam mais de, nunca menos. A gente sempre opera mais no mercado de over. Assim, às vezes não vai ser nesse minuto aqui. Às vezes pode ser de 10 a 20 ou de 20 a 30, entendeu? Depende do mercado, depende de como o jogo estiver e depende da leitura se naquele momento, ou seja, naquele minuto, tem a possibilidade de sair esse escanteio. Então, geralmente eles fazem o mesmo sistema do zoião. Eles colocam aqui o site para vocês clicarem e ser direcionados ao jogo que está ocorrendo naquele momento. A porcentagem da entrada, geralmente é o seguinte, vocês colocam 0,5% na primeira entrada. Caso não bata, a gente entra com 1,5% ou 2%. Aí é algo pessoal de cada um. Eu aconselho a formar e segura 1,5%, mas quem quiser colocar 2% também ainda está no limite, entende? Agora, a partir de 2% ou mais, aí eu acho um pouco mais arriscado. Então, aí vocês clicam no link e na print, geralmente quando ele manda, vai aparecer isso aqui, ó. O tempo que é para você fazer a entrada. E outra, uma observação. Geralmente, a gente manda a entrada, nos grupos de tips, a gente manda a entrada antes, tipo 4 minutos, 3 minutos antes. O mercado, a Beto fecha geralmente no minuto 20 ou no minuto 30, entendeu? Assim, 19,20, 19,30. Beleza. Caso, vamos supor, o canto saia antes deste tempo que eu falei para vocês, não faça a proteção. Descarta este jogo e vamos para a outra. Mas caso não saia, aí sim você pode fazer a proteção e esperar, ver se a entrada foi green ou red. Mas caso não saia, aí sim você pode fazer a proteção eará. Então, se você quiser fazer a proteção e assegurança. Se você quiser fazer a proteção e usar a proteção.